Qual é a ferida que se ouve se te toca? Qual é a saída quando nada importa? Qual é a saudade que bate na tua porta? Qual é o veneno que você tenta adorar? Tá tudo bem se não tá tudo bem Tá tudo bem se não tá tudo bem Mesmo estando sozinho Perdido sem rumo ao caminho Mesmo sendo tão difícil Tá tudo bem, tá tudo bem Mesmo estando sozinho E eu sei que eu não quebro Aos poucos desmonto Recolho os pedaços Mas perco o escondo Tá tudo bem se não tá tudo bem Tá tudo bem se não tá tudo bem Mesmo estando sozinho Perdido sem rumo ao caminho Mesmo sendo tão difícil Tá tudo bem, tá tudo bem Mesmo estando sozinho Perdido sem rumo ao caminho Mesmo sendo tão difícil Mesmo sendo tão difícil Tão difícil Tão difícil Tão difícil Achar alguém pra me salvar Alguém pra me lembrar E eu sei que eu não sei se não tá tudo bem E eu sei que eu não sei se não tá tudo bem Meu coração congelava e queima ao mesmo tempo Me ama de verdade Entende o meu jeito Se eu faço por isso Alguém também passou Qual é a ferida que o suíço te toca? Qual é a saída quando nada importa? Qual é a saudade que bate na tua porta? Qual é o veneno que você tenta adorar? Tá tudo bem se não tá tudo bem Tá tudo bem se não tá tudo bem Mesmo estando sozinho